Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu sou o Cidão E aí galera do canal do Stone do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero jogar mais Death Stranding com vocês Porque agora nós vamos enfrentar aqui vários inimigos Na base da porrada, na base da ação Enfrentar o tal dos Mula, sabe os Mula então? Porque o nome dos caras que querem roubar suas cargas aqui São os Mulas E hoje eu quero enfrentar eles junto com vocês, tá certo? Então já aproveita e se inscreve no canal Caso não for inscrito, tô fazendo uma maratona de Death Stranding aqui Já fiz vários vídeos, vídeos falando da minha opinião sobre o jogo Vídeo explicando tudo o que tem nele Vídeo jogando contra, né Enfrentando os monstros do jogo aqui Que são os EPs E agora vamos enfrentar os caras, mano Então se inscreve aí que vai ter mais vídeo ainda Ativa esse sininho pra não perder nada Deixa o like pra ajudar Bora lá então, estou aqui com o Seno novamente Agora sim, bom né, vou fazer só assim agora Bota só um óculos nele então Bem ridículo Cadê? Eu acho só um óculos ridículo, vou botar nele Pronto, olha que coisa linda, maravilhosa Parecendo uma tiazinha, tá ligado? Então vamos lá Que eu vou pegar umas equipamentos aqui Pra enfrentar os caras, né Tanto letais quanto não letais Chega aqui E aqui no meu armário Não, vou fabricar mais fácil Fabricar equipamento Bota, não precisa Eu tenho Aqui, nossa Tem uma arma pra caramba Aqui pra enfrentar os caras Vamos fazer uma boleadeira Que é uma arma não letal Pra derrubar eles no chão Tá ligado? Granada eu já tenho Granada Bomba atordoante Vamos levar uma bomba atordoante? Vamos levar uma bomba atordoante Essa aqui tem que botar no chão Explode Vamos só jogar nos caras Aí Granada de fumaça não precisa Metralhadora de letal mesmo Eu já tenho Então acho que é isso aí Isso aí que dá pra nós usar Pra bater nos caras à vontade Eu vou levar uma caixa Eu pego deles Então tá certo Pode Porque umas coisas eu já tenho Nas minhas costas aqui, né Então Bota tudo aí Organiza E bora lá Com meu óculinho de tiazinha Muito louco Partiu então Olha que coisa linda esse óculos Me sinto Eu me sinto Sexy desse jeito Vamos lá Tem uns inimigos Que estão aqui perto Eu falei Vamos fazer diferente Então eu fui de carro Vamos pegar uma moto aqui então Pra fazer um pouco diferente, né Se não Toda minha gameplay Fica a mesma coisa Eu pra me organizar Nos meus vídeos Eu sempre tento começar Do mesmo ponto Pra não dar spoiler pra vocês Pra vocês entenderem O que eu tô fazendo Quem acompanha todos os vídeos, né Então vamos pegar uma moto Pra ser diferente Garagem Triciclo inverso Vou pegar Retiro o veículo Aí dá pra Customizar a cor dele Vamos alterar a cor dele Tem vermelhão Azul Roxão Olha aí Vamos deixar ele roxão então Roxo prismático Opa Deixa eu clicar ok E com branco Roxo com branco Roxo com cinza Ah é roxo com cinza Então Pronto vai Simbora com o meu O meu triciclo inverso Cara Que beleza, hein Vamos lá Enfrentar uns mula Partiu Ela empinada, ó They see me rolling Partiu, partiu, ó Vamos empinando, mano Aqui é só assim, ó Sem dó na impiedade Só na empinada, velho E turbo Empinando, assim, ó Assim dá pra ir devagarzinho, né Como qualquer pessoa normal Ou dá pra nós empinar E soltar turbo empinando Aê moleque O negócio aqui é louco, tiozão Passar debaixo do holograma aqui, ó Uhul Ai Boa, isso Ferra com tudo Vamos lá Dá turbão Os caras vão tentar me identificar aqui Vou limpar essa área inteira E outra área também de inimigos Vou tentar pular com a moto aqui, ó Tem que ser hardcore, ó Hardcore Ai, eu buguei aqui, velho Nossa Por que eu não consegui pular? Vou de novo Ué O carro dá O que é isso, jogo? Aê, boneu Cara, eu tô tentando me acertar Vou dar uma volta neles aqui Vou atropelar esse aqui primeiro Toma Nossa, vou longeão, ó Sai da moto Vamos lá Vamos pegar os caras primeiro só no CQC, tá ligado? Nas porradas corpo a corpo Dá um contra-ataque nesse aqui Ai, eu errei o contra-ataque, sensacional Vamos lá Com a cordinha Vem, vem, vem Vem, filhão, vem Olê Porrada no C Ah, ah Chutão Já era Vou dar um contra-ataque no outro aqui, ó Vem, vem, vem Vem, filhão Ai, caramba Tô torrando aqui Aqui é um holograma, tá ligado? Essa pedra Pra disfarçar o cofre deles Aê E pegou ele na corda Ah, era moleque Acho que o outro vai me bater Vai logo, vai logo, vai logo Ai, me deu Me bateu, velho Não, eu caí Nossa senhora, mano Não, não, não Sai, sai, sai Peraí, pega a minha Minha boladeira Sai, sai, sai Ai, tô com essa perninha que eu pulo longe E aí, filhão Fica quietinho aí, rapaz O outro lá, ó Nossa, acertei de lado do caramba Ele tá acordado ou ele desmaiou? Ele tá acordado Então, desmaia Chute na bunda O próximo aqui também Tá acordado ainda Chute na bunda dele Toma Guarda a arma Pra gente fazer outra coisa aqui agora, ó Guarda Pega a caixa no chão Mira nele E Toma na sua cara Pega a caixa desse aqui Tem mais Olha o tanto de cara vindo, irmão Vamos jogar a caixa nele também Vem, 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 vem Vem, vem Toma Errei Ai, caramba Peraí Corre Pega outro arma Pega a granada Qual que é a outra granada lá que eu peguei? Que é a não letal? Aqui, ó Atordoante Vamos lá Eu não vou matar ninguém aqui, não Porque eu vou só atordoar e tal Vai Já era, irmão Ó Nossa, ele não morreu Ele não caiu no chão Pega ele Toma Abre a defesa Toma na sua cara, véi Não, não Nossa, filho da mãe Vamos fazer assim, ó Não tem distância Artur doa ele Artur doamo Guarda a granada Segura nas hastes aqui E vamos dar uma Vai, 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 vai Aê Se ferrou Nossa senhora, irmão Aqui é só porradeiro, véi Limpei tudo, limpei tudo Limpei tudo, véi Isso é louco Saque essa carga pela Caramba Aqui só desmaiei todo mundo, tá? Eu não matei ninguém, tá ligado? Só não letalmente, ó Esse simbolozinho de estrelinha Que os caras estão todos desmaiados Pega minha bandoleira de volta Aí Armadesivo Putar armadesivo é engraçado De usar nos caras, mano Porque armadesivo eu consigo puxar O item deles, né? Olha, mano Olha, tem uma escopeta Tava com a escopeta aqui Eu caí tudo porque eu Eu deixei eles me baterem, né? Tão todo mundo desmaiado Todo mundo lascado Ai, caramba Show que eles tinham lá no Acampamento deles E aí quando eu limpo uma área assim Ou matando Ou Desmaiando os caras Fica livre pra outros portadores Passarem por aqui também Eu acabo encontrando Outros entregadores, tá ligado? Tem itens pra trocar e tal Metais Tem metal pra caramba Muito bom pra fazer estrada Pra fazer construção Tem muito metal aqui 400, 400, 200 80 de cerâmica E tem o próprio cofre deles, né? Que fica escondido, ó Corre pra cá Fica disfarçado Tá vendo essa pedra brilhando? Por que eu deixei cair aqui? Granada de fumaça Pega Aqui, ó Correu Isso aqui é disfarçado Se liga, ó Ai, aqui foi da mais Fica o cofre deles aqui, ó Aí tem item pra caramba Carga perdida Arma adesiva Nossa Olha quanto metal que tem, cara Nossa Dá pra usar muito Esses metal aqui, mano Pra construir mais estrada Igual os outros players Já construíram isso aqui, ó Tem um monte de estrada Que precisa ser construída ainda Esses metais ajudam pra caramba É a peça que mais precisa, tá ligado? É o material que mais precisa Vamos pra outra base inimiga, então E agora eu vou fazer o que Tem consequências fazer no jogo Mas demora pra consequência acontecer Eu quero ver se eu faço um vídeo Pra vocês mostrando quais são Essas consequências Que é matar os caras mesmo Não só atordoar Ser letal Vamos lá pra base deles Deixa eu me lembrar Onde era a base deles Lembrei, lembrei Tem que atravessar toda essa Estrada aqui Que eu e vários outros jogadores Construímos Bora lá, bora lá Ai, ai, ai Foda de empinar Que você não consegue virar direito a moto Tá ligado? Bora Tem a motinho roxa aqui Super chique Beleza Chegando em mais uma área de inimigos aqui Vamos atravessar a fonte Criada por outros players E os caras estão de carro, irmão Nossa, eu quase caí no precipício, velho Aí Olha os caras vindo de carro ali, ó Vamos lá Estaciona aqui E agora, irmão O negócio é matar geral, né, galera? Se liga Tem uma escopeta Metralhadora O que a gente usa? Vamos usar a granada primeiro? Vamos Vamos lá Os caras todos relaxando ali, ó Estão vindo pra cá, ó Cheio de material, ó E aí, manos Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem explosivos, hein Isso é uma... Isso aí Você joga uma bomba Nossa, errei Vai, vai Acertei, vai Não Não pegou no cara Vem aqui, vem aqui Ah, errei de novo É difícil acertar os caras Aí, sai, sai, sai Vai Fica parado mesmo Nossa, não matou De novo Vai, vai Agora matou, hein Ai Nossa senhora, velho Mudou todo mundo Escopeta Matei Ai, filho da mãe Mata mais esse aqui De 12 Ai, não cai não, não cai não Vem aqui, vem aqui, filhão Vem aqui Voou e... Ó, finalizou Nossa, velho Betralhadora agora Betralhadora Cadê? Aqui Luziu de assalto O cara pra caramba, mano Então sai com essa porra aí Sai Já era Não Nossa, filho da mãe Me bateu Esse peão tá começando a chover aqui, mano Vixe Tem motivo pra isso, viu, galera Não era pra chover Do nada assim Ó, cara indo embora com o negócio ali Uma galera aqui ainda, mano Espera Ai, caramba Carrega O cara tá acertando de longe Já era Mais um Cadê? Nossa Deixei um campo aberto Nossa, me acertou da casa da esquina Cadê? Olha isso, velho Ah, acertei também Acho que eu não acerto, mano Nossa, buguei ali, lindo E tem um cara ainda que tá pra lá Não tem? O cara fugiu, velho Vamos pegar ele Vamos pegar ele de 12, mano Cadê? Minha 12 Acabou? Ah, acho que caiu no chão Minha 12, velho Arma adesiva Resina Escopeta ali, ó O cara derrubou uma escopeta, mano Pulou Ih, chegamos, hein Vai, pega a escopeta Equipa ela Vamos acabar com o último cara Vai Bora lá O último cara que fugiu No cagaço da chuva Ele tá aqui Não É dele É que tá ali atrás, ó Nossa, que burro Fretilzão Muito burro pra tá vivo nesse mundo aqui Não, nossa Ele me derrubou Eu falando que ele é burro, né Filho da mãe Me acertou pro de trás Ele tá tomando cover, tá ligado Nossa senhora Beleza, área limpa, né Tem mais? Ou não? Ah, não Tem, tem sim Tá se mexendo ali, não tá? É, aqui, ó Nossa, na cara Você é louco, velho Quem mais? Quem mais? Tem música porque tem cara ainda Olha lá Se mexendo ali Cadê? Olha, ele tava estacionado ali, mano Não, vem aqui você Sai daí Pisa nele E, né Finaliza Nossa senhora Acho que acabou, hein Acho que eu Passei o rodo em geral Sim, passei o rodo em geral Ou não Nossa, a galera ali, ó Já era Já era Agora sim Aê, acabou Cala a boca, lá, irmão Olha isso, mano Nossa, detonei todo mundo aqui, velho Tá chovendo Só porque tá chovendo Porque vai dar ruim, irmão Peraí Olha só Deixa eu chegar aqui O bebê tá chorando Então Quando você mata os caras Olha o símbolo que fica na cabeça deles Com o passar do tempo Eles se transformam nos monstros, tá ligado? Porque você mata os caras, mano Os monstros vêm buscar eles E eles se transformam em monstros Por isso tá chovendo aqui Não era pra chover A chuva só ocorre quando tem monstro por perto, mano E aí o que você tem que fazer Caso, vamos supor, que você matou alguém de sem querer Você não queria ter matado e matou tudo sem querer Né Faz isso aqui, ó Olha aí Você põe no saco de cadáver E você pode fazer isso aqui, ó Levar o cara embora, tá ligado? Pra onde? Pra incinerar o corpo, irmão Pra evitar que essas coisas aconteçam, tá ligado? É, rapaz E o resultado disso Como demora pra acontecer Fica pra um outro vídeo, beleza? Enfim Essa foi a gameplay Death Training Lutando contra os mulas aqui no jogo, né? Seja lutando De forma não letal Só dando porrada Jogando item neles e tal Desmaiando os caras Seja de forma letal Matando eles pra valer com armas Tal Granadas e coisas assim E vamos ver, né? Quero ver em outro vídeo com vocês As consequências disso, tá ligado? De matar os caras E deixar os corpos a esmo aí De não incinerar o corpo do cara Que eu só posso levar um por um, tá ligado? Então complica, né? Enfim, comente aí o que você achou Assista os outros vídeos que eu fiz aqui Vídeos como De explicando a gameplay do jogo Vídeos enfrentando os monstros do game também E tem muito mais vídeo pra sair de Death Training Mais gameplay Mais curiosidades Mais tudo Se inscreve pra não perder Ative esse sininho pra receber as notificações É claro, né? Deixa o like pra ajudar Enfim, muito obrigado por te abracei aqui Foi seu amigo de sempre Eu sou o Cleo O Senão O Sidão do game É isso mesmo Falou Tchau 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 Tchau